Muito bem pessoal, bom, já terminamos então aquela parte aqui do Eclipse, então hoje são, agora são 5 horas e 45 da madrugada do dia 28 e vamos dar continuidade então aqui as videoaulas então agora vamos fazer assim, então vamos dar uma incrementada, vocês já viram então bastante do Dreamweaver, vocês já viram razoavelmente do Eclipse, certo? já viram um pouco do NetBeans, 5.5, 5.5.1, NetBeans 6 e agora a gente vai dar uma programadinha aqui no NetBeans vocês já programaram razoavelmente aqui no Eclipse, bastante lá no Dreamweaver mas o que importa é que sempre foi JCP, então não importa qual a ideia mas a gente vai mexer um pouquinho agora no NetBeans 6 vamos abrir aqui o NetBeans 6 vamos dar uma incrementada nesta nossa página que vocês estão vendo aqui na tela, ok? então vamos lá, está abrindo aqui o NetBeans 6 vamos já aproveitar e vamos fechar então o nosso Tomcat que a gente estava trabalhando externamente vamos lá está abrindo aqui e eu vou ensinar para o pessoal para vocês agora a manipulação então de datas então data, hora, vamos fazer para inserir isso aí na tua aplicação web então é muito importante pessoal toda aplicação em um determinado momento vai ter que usar datas, horas você vai ter que aprender a manipular isso aí vai ter que inserir no seu projeto não tem como fugir disso então por isso eu resolvi então mostrar essa partezinha para vocês agora apenas lembrando né pessoal que todos os projetos estarão disponíveis para vocês em um dos dois DVDs bem como as pastas Eclipse, WebVPS então não se preocupe que vocês vão ter todos esses códigos aí à disposição para vocês então vamos lá ainda está abrindo o nosso NetBeans IDEA 6 ele é um pouco mais pesado que o NetBeans 5.5 mas é uma ferramenta espetacular está abrindo aqui quase aberto vamos lá meu filho, vamos opa, foi então vamos lá olha só pessoal então aqui nós estamos com o NetBeans 6 eu vou fechar esse projetinho que tem aqui tá e vamos e vamos fazer o seguinte deixa eu pegar aqui o projeto deixa eu fechar esse projeto aqui vamos criar um novo aqui agora tá uma nova aplicação vamos importar aquele projeto que a gente fez antes então é aula Neri NetBeans 6 hoje então é dia 28 setembro 5.45 de madrugada então 28 do 9 de 2007 muito bem vamos guardar isso aqui então lá na localização do nosso videoaulas pronto aqui certo vamos usar olha que é o servidor pessoal GlassFish estão vendo aqui padrão então se tu quer adicionar usar por exemplo o NetBeans podem vir aqui adicionar a plataforma adicionar o Tomcat 6 por exemplo vem aqui seleciona ele manda adicionar mostra onde é que está instalado então o seu o o Apache Tomcat vamos ver aqui aqui dentro de arquivos e programas Apache Tomcat 6 Open colocamos então o usuário e a senha a gente criou na hora de instalar ele tá vou dar um final aqui opa deu um eirinho aqui de configuração esse problema ocorre quando ele é usado quando foi usado um instalador que foi que a gente fez então é recomendado usar o Tomcat distribuído junto com essa aplicação certo ele aceitou igual tá certo vamos ver as scripts dele não seriam os mais adequados com relação aos que já vem pré-definidos junto com o Tomcat junto com o NetBeans então se a gente viesse aqui até vamos fazer um teste se fosse pegar aqui o 5.5 por exemplo aqui o 5.5 na verdade eu não tenho ele instalado tá tem o JBoss aqui vamos cancelar esse aqui vamos deixar esse aqui padrão vamos ver se ele vai não vai acusar nada struts jcf visual web jcf então esses frameworks aqui que nem o struts eu vou deixar então como eu já falei vou deixar para mostrar uma outra vídeo aula para vocês então vamos finalizar esse projeto aqui e vamos copiar então pessoal esse projeto na verdade eu tô pulando da aula 28 pra essa aula aqui porque na verdade eu tinha perdido umas aulas eu acabei tendo que voltar pra fazer por isso se vocês for analisar lá a aula 28 vocês vão ver que é nessa mesma data praticamente nesse mesmo horário ok mas não tem problema procurei ajustar aqui pra que vocês não se percam vamos lá pessoal vamos copiar então aquele projeto todo pra cá web muito bem então vamos lá vamos entrar então aqui dentro do nosso c dois pontos bar arquivos e programas vamos entrar abaixo tomcat webps aulas neri selecionamos tudo menos esses webinf aqui e esse js aqui que é um outro arquivo aqui esse webinf então a gente vai deixar o padrão do netbeams tá ok então vamos ver onde é que tá isso aqui esse projeto aqui vocês já sabem então tá dentro de videoaulas j2e vamos copiar lá pra dentro vamos lá esse processo até a gente já tinha feito né esse procedimento a gente já tinha feito em uma videoaula anterior lá na 120 alguma coisa mas acabei perdendo aqui vamos abrir aqui vamos abrir aqui e conectar videoaulas videoaulas aqui embaixo vamos lá é netbeams opa não é java aí perdão é esse aqui então aqui ó netbeams 6 onde está o netbeams 6 aqui ó aula neri netbeams 6 28 do 9 web web vamos colar isso aqui aqui dentro control v tá vamos substituir o que já existe pronto então agora vamos ver aqui já está aparecendo aqui os nossos programas ok vamos fazer um teste então aqui com o deu um rinho aqui mas que não deve ser nada nada não vamos executar então aqui pessoal vamos pegar o login aqui vamos executar muito bem botão direito rodar este arquivo então vamos ver aqui ele vai estartar então pessoal o tom cat aqui pelo menos é para ele fazer isso aqui né está estartando o tom cat está executando vamos lá primeira vez um pouquinho mais demorado só que deu um irinho aqui vamos ver porque que deu esteiro é talvez seja por causa daquela mensagem que deu antes se lembra que deu aquela mensagem de erro né pessoal bom eu andei tendo vários conquistas instalados aí e bom de qualquer forma o que vão fazer uma resolver esse problema deu um problema não resolver vou tentar pegar então um outro servidor pessoal vou tentar escolher o o glassfish que vocês acham então para isso vamos pegar nosso projeto botão direito tá então aqui pessoal aqui a gente pode então definir aqui no rom qual vai ser o servidor vamos pegar aqui o glassfish bom ok e agora vamos tentar rodar ele de novo vamos lá botão vamos pegar aqui o o o meus arquivos web vamos pegar então aqui qualquer um deles pode ser que o o o cliente mesmo vamos mudar rodar esse arquivo aqui bom então agora pessoal que vai fazer vai estar estar o glassfish tá que é um outro servidor é um outro container vamos lá vamos ver se ele vai funcionar aqui agora mas de qualquer forma você já viram que naquelas aulas anteriores o tomcat 6 estava funcionando perfeitamente né mas é que vai chegando aqui no ponto final das de aulas que fiz tantas instalações tantas configurações que quando eu terminar esses dois dvds aqui eu vou ter que pegar e formatar minha máquina com calma instalar de novo e deu para bola vamos lá então está estartando ainda que o nosso servidor vamos o cara ok vamos indo vamos indo vejam pessoal que este projeto nosso já andou em esse mesmo projetinho que a gente fez lá no driver então está no netbeams 5 está no netbeams 6 está no eclipse está em 4 ids digamos assim né é bastante coisa né vamos ver aqui pelo jeito não deu nenhum erro aqui no nosso glassfish vamos ver aqui vamos aguardar ele abrir aqui está abrindo está abrindo muito bem olha só o que foi que aconteceu aqui pessoal olha qual foi o erro que deu classe driver jdbc não localizado ok então deu um problema nesse driver aqui certo porque se você voltar algumas de aulas lá para a aula 127, 128 só vê que eu perdi algumas configurações e aquela instalação dos drivers que eu tinha colocado lá na pastinha lá na pastinha deixa eu voltar aqui para mostrar para vocês bem no começo das videoaulas da conexão eu tinha colocado dentro do java onde é que está aqui deixa eu voltar aqui eu tinha colocado dentro do java jre aqui arquivo dos programas java jre libext eu tinha colocado os meus drivers de conexão com o banco eu tinha colocado aqui se eu colocar aqui pessoal ele vai voltar a funcionar beleza 100% ok vamos fazer esse teste aqui vamos pegar aqui do post degree jdbc vamos pegar ele aqui ó copiar vamos colocar ele aqui dentro vamos colar ele aqui dentro esse aqui foi o procedimento que a gente fez manualmente para aquele Apache externo aqui certo vamos verificar aqui se no NetBeans 6 ele vai reconhecer também senão a gente vai na realidade esse nem é o padrão para você fazer usar o NetBeans você tem que inserir a biblioteca aqui internamente dentro do próprio NetBeans tá certo então vejo vamos ver se aqui ó realmente ele nunca está carregando vamos carregar isso aqui pessoal direto pelo NetBeans que é a forma correta de tu fazer isso aqui aqui então vamos fazer até porque o seguinte é a gente está usando o glassfish né a gente nem está usando o tomcat então nem teria como a gente ajeitar lá se bem que é o jdk que a gente está trabalhando é o java padrão mas vamos botar aqui dentro pessoal que toda a biblioteca tu sempre tem que inserir dentro do teu projeto então vamos ir aqui no projeto vamos selecionar aqui onde diz livrarias livrarias minhas bibliotecas rapaz do céu eu estou literalmente enrolando a língua de novo olha aqui ó vamos lá selecionamos aqui esse daqui ok trazemos para cá vamos ver está adicionando pronto adicionou ele no nosso projeto agora vamos voltar aqui vamos pegar aqui o nosso um arquivo qualquer aqui da pastinha web vamos pegar aqui o bairro por exemplo botão direito vamos rodar este arquivo e agora então vamos finalmente deixar isso aqui funcionando para que a gente possa então dar continuidade carrega beleza carregou 100% porque porque o drive estava lá então agora a próxima aula pessoal a gente dá uma incrementada tá ok a gente vai então dar continuidade e vamos colocar inserir a hora aqui a data na nossa aplicação já vão aprender um pouquinho mais DJCP e Java vocês e estamos então entrando na reta final das videoaulas um abraço tchau 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 tchau